e aí 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 é óbvio vai lá vem aqui na primeira área que eu vou te mostrar porque você tá fazendo isso é uma época e aí e aí E aí Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Vai passando nas salas E a gente ganha dinheiro e boost Isso é bom boost Porque enquanto a gente tá na rádio O boost não gasta Não, tipo assim A gente mata os inimigos e a gente tem chance de troca De boost Corre, corre, corre Aperta o botão 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 Foi Foi É a sétima É a sétima Eeehh É a 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 E sobe Será que vai droga boost? Não, não drogao nada Pra mim, dropou um tempo de dobro de dano, pelo menos isso. Eu quero botar mais dano. Eu quero botar o fogo, não é pra pegar aquele negócio? Não, Vi. Por que você quer tanto esse tempo de voar? Meu Deus. Ô, Júlio, e daí? Não. Não, não, ué. Não. Tudo bem, Vi. Não é forte, isso aqui. Não tá mais adorado. Ele já vai dar um milhão de dano. Ele leva o máximo que é o level 110, já vai dar muito bem. Olha, Júlio, eu aposto que o F muda a sua história antes do nível 110 e dá mais do que o do Itaí da Venaí, pelo 60. Olha, então vamos ver. Vamos ver.